Gente, só lembrando que este unboxing é patrocinado pela Gandias, então passa lá no site dos caras e no link da Terabyte Shop que tá aí na descrição pra vocês verem o produto. Mas antes ver o vídeo que você vai gostar muito e lembrando que se esse vídeo pegar 1500 likes a gente vai ter um vídeo de setup completo, mano. Na verdade acho que vou aumentar um pouquinho a meta porque a gente bateu 1500 likes em tipo uma hora de vídeo. Então vamos fazer o seguinte, eu tava aqui pensando, velho, uma meta grande pra gente bater e tal e o recorde de likes do meu canal, se eu não me engano, é um vídeo que tem 5000 likes. Eu quero ver se a gente consegue chegar muito perto, o vídeo tem 90 mil views, então é meio injusto, mas eu quero ver a gente explodir o máximo de likes. Porque quanto mais likes esse vídeo tiver, mais rápido eu vou trazer o vídeo de unboxing, de setup, não de unboxing, de shubu. Então, mano, sério, por favor, não esquece de deixar o like, velho, e ativa o sininho, pelo amor de Deus, eu tô postando vídeo todo dia ao meio dia de Minecraft aqui no canal. E, mano, eu tô bem desanimado, tipo, pra postar Minecraft, tá ligado? Os vídeos de vlog no canal, tipo, o vídeo de ontem pegou 12 mil views em 12 horas, velho. E os vídeos de Minecraft em 12 horas pega, tipo, 4 mil views, é bem desanimador mesmo. Então, velho, por favor, não esquece de passar no canal ao meio dia, todos os dias, coloca um alarme aí pra passar no canal, ativa o sininho. Se o YouTube não tá entregando, velho, põe um alarme no seu celular, por favor, velho, só me ajudem e eu ajudarei vocês, beleza? Eu tô querendo bolar uma parceria, tipo, pra um sorteio futuro aí no canal com a Gandias, com esses produtos que eles tão enviando, velho. Tipo, mano, são só produtos de qualidade, então eu vou sortear uma parada boa de verdade, tá ligado? Mas eu preciso de ajuda de vocês também nos vídeos de Minecraft pra eles verem que, tipo assim, o canal não é só dar certo, tipo, com unboxing e coisas novas, tá ligado? Eles querem que, tipo, eu foque no meu canal também em Minecraft, porque esse é o meu público. Então vocês têm que me ajudar, tá ligado? Me ajuda a ajudar vocês, entendeu? Mano, por favor, passa aí sempre ao meio dia no canal. E eu também tô fazendo live lá na minha Twitch, hoje vai ter live lá pelas 6 horas mais ou menos, então segue lá. Mas, por favor, o like é bem mais importante, então deixa o like aqui, beleza? É nóis, então, bora pro vídeo de unboxing, eu espero muito que vocês gostem e deixem muito o seu like. Então é isso, bora pro vídeo agora, não esquece das coisas que eu falei, meio dia, todos os dias, todos os dias, Jorginho Gameplays. É nóis, bora pro vídeo, valeu, falou aí, vamo lá. Depois de abrir um mouse fodendamente foda da Gandias, temos agora o nosso novo produto. Tan, 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 tan. Ahn, um mega bolado foda, mano. Eu não acredito. Quem me conhece sabe que, mano, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Mano, isso aqui é um fone de uma pessoa que tem um canal no YouTube que precisa ter uma qualidade incrível? Não é, velho, meu Deus. Então hoje eu trago pra vocês o unboxing, cadê minha faca? O unboxing de um fone muito top da Gandias também, que patrocinou a finalização aí do meu setup, é nóis, Gandias. Inclusive, se você quiser aí deixar 1.500 likes, o próximo vídeo vai ser um setup. Se você quiser, ó, quiser ver meu setup inteiro, como é que tá, se tá bonito, se não tá, deixa o like aí. Olha este fone. Meu Deus, ele é muito grande. Mano, é o seguinte, no último vídeo eu falei que a Gandias tinha me enviado dois produtos e esse daqui era o segundo produto. Eu falei que faltava três coisas pra finalizar meu setup, mas na verdade só faltava duas, eu quis meio que dar uma zoada aí. Foi uma bosta a zoeira, mas tudo bem. Olha o tamanho desse fone. Minha cabeça já é um pouco grande, mas, mano, eu não escuto nada. E ele tem um fonezinho aqui, embutido, e a gente vai ver se é bom, porque tem uma coisa que eu não consigo usar, é microfone de mesa. Vocês sabem aí a maioria que eu uso microfone de mesa e eu não consegui me acostumar, tá ligado? Eu fico batendo, mano, muitas vezes eu fico batendo, muitas vezes eu tenho que ficar, tipo, chegando assim perto e eu não curto, velho. Eu tô abrindo aqui sem falar, mas olha, mano, olha o tamanho desse cabo. Tipo, meu amigo, se você conseguir estragar algo desse tipo, eu lhe dou os parabéns. E como, tipo, eu não consegui me acostumar, eu peguei esse fone aqui, eu e a Gandias tavam vendo uns fones que tinham uma boa qualidade de áudio. E eu acho que, mano, esse daqui vai ser, tipo, muito bom. Não que eu não vá mais usar o microfone de mesa, mas eu vou deixar, tipo, pra segundas opções, tá ligado? E, mano, olha esse fone, ele é muito bom. Então, você coloca na cabeça, olha só, vou mostrar pra vocês, isso daqui, ele vai puxando, ó, ele tem uma borrachinha aqui no canto e ele vai puxando, ó, conforme sua cabeça, tipo, o tamanho da sua cabeça, ó. Pronto, muito bom, velho, meu Deus, é tipo, caraca, ele é muito grande. E o cabo dele também é muito, olha só, o cabo dele é muito, tipo, resistente parece, tá ligado? E aqui, ele tem um controlezinho, mano, isso daqui é uma parada que eu juro que eu nunca vi em nenhum fone. Isso daqui, ele permite teu fone, literalmente, vibrar. Esse primeiro botão, não dá pra ver porque tem muita luz aqui. Mas, mano, olha só, isso daqui permite teu fone vibrar, a caixinha de som daqui de dentro vibra, tipo, muito. E, cara, pensa na realidade que não dá on-game, tipo, assim, ó, você tá jogando um jogo de tiro, deu uma explosão desse lado aqui, ele vai, tipo, simular uma explosão com, tipo, literalmente, tipo, tremendo aqui, tá ligado? Mano, eu acho que, tipo, é o nível mais alto que eu já vi que um fone tem pra, de imersão, tá ligado? Vocês que jogam Factions, alguma coisa, tá tendo uma explosão na base de vocês, ou tem um, sei lá, uma explosão em qualquer lugar. Vocês vão escutar, tá ligado? E vai tremer, velho. Mano, eu tô muito ansioso, é sério, eu tô muito ansioso. Bom, como qualquer outro fone, ele tem essa parada aqui, que é pra mutar, né? Ah, aqui vocês conseguem mutar o microfone e aqui ele para de brilhar. Como assim ele para de brilhar? Sou fake, ele brilha? Sim, meus manos, aqui ele brilha pra caramba, velho. É bastante, inclusive. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, eu vou tirar da minha cabeça pra vocês conseguirem ver, velho. E, mano, ele é muito, muito bem acolchoado, olha isso, velho. Ah, é muito gostosinho isso daqui, porque não dói a orelha, é macio, tá ligado? Ele é muito bom, velho. E vamos ver aqui como que... Ó, vou colocar ele no USB agora, se eu conseguir achar o lado certo. Ih, já começou. Meus amigos, olha isso. Esse fone aqui... Mano, deixa eu mostrar a caixa dele. Bom, tá aqui a caixa dele, eu queria mostrar aqui rapidinho, que é um Ebi M1 RGB. E, mano, eu amei esse fone, velho. Quando eu vi que eles iam me enviar um fone, e a gente, eu e o cara lá da parceria tava vendo junto, o cara lá da Gandias, eu falei assim, cara, esse é o fone que eu preciso. Porque eu sempre me preocupei muito com áudio, como você pode ver, eu sempre estrago a maioria dos meus fones. Eu já tive, acho que uns oito fones ao longo do canal, velho. E eu literalmente tinha uma gaveta aqui em casa, cheia de coisa quebrada. E 90% era fone, velho, vocês não tem ideia. Ó, como eu disse aqui, nesse botãozinho aqui eu posso desligar a luz. Agora ele apagou, agora ligou, apagou, ligou, ligou. Tá, se eu clicar muito rápido ele buga, mas ó. Ih, mano, vamos fazer o teste aí, né, velho. Eu vou baixar aqui agora o software dele e já volto com o áudio desse microfonezinho aqui. Que inclusive é um microfone bem discreto, por isso que eu quero usar ele. Porque, tipo, eu posso usar até aqui atrás, ó. Mesmo ele estando, tipo, aqui atrás, ele fica bem discreto, tá ligado? E eu consigo usar ele assim mesmo, tá ligado? Ele não fica mutado quando ele tá pra trás. E se ele for um áudio que captura bem, eu posso usar ele assim mesmo. Ou tanto faz, velho, assim mesmo, tá ligado? Tipo, não tem muita diferença e não vai aparecer tanto num vídeo, né? Então é isso aí, eu vou baixar o software daqui dele e já volto. Galera, então esse daqui é o áudio, eu acho que tá bom. Esse daqui é o padrão dele, tá? Eu ainda não configurei. Tem como configurar pra baixar um pouco esse ruído, que eu sei que tá um pouquinho, que eu consigo ver aqui no programa. E eu vou baixar ele, tipo, pelo próprio software do programa. Então isso é muito bom, porque eu não preciso, tipo, passar ele, tipo, no Audacity ou em algum programa pra configurar o áudio melhor, beleza? Então, já tô aqui em outro dia. Só queria mostrar uma coisa antes de finalizar o vídeo. Bom, eu aprendi algumas coisas, mais ou menos, assim, pra mexer. Eu tô falando bem baixo mesmo, porque eu quero testar a parada de também pegar áudio baixo. É, tipo, se eu tiver que gravar algum vídeo de madrugada, assim que vai ser o áudio, ok? E também é porque eu tô de madrugada, é por isso que o áudio tá baixo. O fone é bem bom, mano, eu já tô usando ele faz uns dois dias, mais ou menos. E, mano, eu curti demais esse fone, sério. Mano, sem reclamações nenhuma. Ele não deu nenhum problema, funciona tudo perfeitamente. Inclusive, essa parada aqui de vibrar que eu mostrei pra vocês lá pelo início do vídeo, quando eu abri ele. E, mano, é muito, muito bom mesmo, essa parada de vibrar. Sério, é absurdo. Pra assistir filme, velho, é uma parada que, tipo, caraca, eu tô dentro do filme. E tem algumas coisinhas aqui que eu quero mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pelo programa do software agora. Isso daí que você pode achar na internet, eu não vou estar mostrando pra vocês, porque daí eu terei que capturar a minha tela e é muito rolê. Então, apenas escutem e vejam a minha felicidade. Bom, tem uma opção aqui no software que é o Magic Voice. Assim vai estar provavelmente normal, mas eu consigo mudar a minha voz. Isso daqui não é um programa, tá? Isso daqui é o próprio software do fone e do mouse. Então, olha isso, velho. A minha voz já deve estar um pouco diferente agora. Que eu tô com o modo dinossauro é o nome. E, tipo, ele dá uma alteração na minha voz em tempo real e isso é muito legal, tá ligado? Tem isso aqui também, que deixa a minha voz um pouco estranha. Que é o drop, que é o efeito drop. E ele fica desse jeito. Aqui tá pra mudar pra masculino. Agora eu devo estar com a voz, tipo, de interlocutor, de... Sei lá, de jornalista. E aqui, a opção feminina, a voz feminina, né? E ficou mais ou menos assim, então, beleza? Então é isso. Valeu, agora vamos pra finalização e bora lá. Lembrando que é pra deixar o like, hein? Eu quero ver bastante like. É, o próximo vídeo já vai estar com ele com uma qualidade 100%, beleza? Eu prometo pra vocês. É, isso é só questão de saber configurar. Tem tutorial, eu já vi tutorial. E vai ser nos próximos vídeos que eu vou fazer. Porque eu ia precisar reiniciar o computador e fazer um monte de coisa. Então, é isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. O link tá aqui na descrição desse produto, velho. É muito bom, sério. Pelo menos acessa lá pra dar uma moral lá na Terabyte, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu, falou. E lembrando que com 1.500 likes tem um vídeo de setup, hein? Então é nóis, valeu, falou. Tchau.